Namastê pessoal, tudo bom? Eu vou introduzir para vocês o nosso trabalho de chakras dentro do Tantra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter sete exercícios referentes aos sete chakras da cultura indiana yoga. E esses exercícios têm alguns propósitos dentro do Tantra. O primeiro é desbloquear e abrir os chakras em você. Então, independente do teu parceiro, esse é para você. Você trabalhar, despertar dos chakras. Por quê? Se você quer ter uma relação inteira com o outro, você tem que ter a primeira relação inteira com o segundo mesmo. E inteira é todas as partes que te compõem. Dentro da cultura chinesa nós temos três aspectos, dentro da cultura indiana nós temos sete chakras. Então, nós temos várias partes que nos compõem e a gente busca nos integrar, nos tornar inteiros, nos tornar completos. E os sete chakras são muito importantes nesse processo do Tantra. Então, o que você vai fazer? Você vai sentir os exercícios em você, desbloqueando os teus chakras. Porém, quando envolver o teu parceiro, você vai sentir que você está mostrando para o teu parceiro essa tua virtude, esse teu chakra. Então, quando você for trabalhar a tua força, você vai mostrar para o teu parceiro, olha só a minha força. Quando você trabalhar a tua sensualidade, você vai mostrar para o teu parceiro, olha a minha sensualidade, para que haja uma característica de admiração no casal. Dentro do Tantra é muito importante que haja admiração mútua, que os dois se admirem como quem são. E nada de forçar, não é máscara. Na verdade, a admiração por quem a pessoa é de pura e verdadeira fonte divina. Porque a pessoa é especial, ela é incrível, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, você reconhecer esses aspectos, isso vai dar um sex appeal, eu diria, muito grande na relação. Porque quando você a reconhece, o quão bela a pessoa que está com você, você tem uma vontade incrível de se relacionar com ela. E o desejo brota, o amor pulsa. Então, sensualidade, poder, sentimento, expressão, visão da verdade e devoção. São aspectos que a gente vai trabalhar nos exercícios e vai buscar mostrar. Então, dois aspectos importantes. Para você mesmo, para despertar esses aspectos em você, que já existem em você, mas às vezes estão bloqueados. Porque os chakras, eles são inatos a todos nós. Todos nós temos isso. Mas às vezes estão bloqueados. Então, já é desbloqueado. Então, você pode fazer sozinho. Não tem problema fazer sozinho. Mas, como parceiro, você vai pegar e vai mostrar para o seu parceiro. Eu quero te mostrar, meu amor, que eu tenho isso dentro de mim. E que eu sou especial. Entendeu? Então, é muito bonito isso como um casal. E aí, o que acontece? São três partes também de exercícios. Então, a primeira parte dos exercícios são fazer os sete. O homem, por exemplo, dentro do casal. O homem fazer para a mulher. A mulher vai ficar sentada. Vai ficar em uma posição só observando, contemplando. Então, é importante que quem está contemplando, contemple. Ou veja. E sinta o parceiro. Então, o parceiro está lá fazendo exercício, mostrando. Quem está recebendo, agradecer e reconhecer. Então, o papel de quem está sendo passivo é muito importante também. Não é só que é a taxa nativa, não. A taxa nativa tem que realmente contemplar. Realmente absorver e sentir em si mesmo. E aí, troca. Então, o homem faz para a mulher. Exibe suas virtudes, suas chakras. Aí, troca a mulher e exibe para o homem. Então, sete. Sete, quatorze. Então, vai ser quatorze exercícios. E aí, vai ter vinte e um. Vai ser mais sete. Porque daí, os dois vão fazer juntos. E aí, são exercícios quase iguais ao sozinho. Com adaptações faseadas ao nível do casal. Isso eu vou fazer em outros vídeos aí com minha companheira. Minha parceira, do tanto, e meu amor. E a gente vai fazer juntos também para mostrar para vocês como que funcionam esses exercícios. Então, o primeiro dos vídeos eu estou fazendo sozinho. Mostrando os exercícios individuais. Que servem tanto para os homens quanto para os mulheres. Independente. E depois, a gente vai mostrar os exercícios em casais. Que são derivados desses individuais. Beleza? Olha só. Então, vamos começar nossos desbloqueios de chakras. Namastinha.